Nesse vídeo aqui eu vou contar uma história que, embora pra algum seja cômico, eu particularmente vejo como algo extremamente triste. Ah, dog, mas foi burro, desatento, não prestou atenção, mereceu. Exceto a parte que mereceu, eu concordo com vocês. Só que mesmo assim, ainda é trágico. ке-drop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja sua primeira vez, mais 50 cologic graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cochão 1337, Rien aqui. Pessoal, cerca de 6 anos, o streamer chinês cometeu um grande erro de simplesmente jogar no lixo. Uma USP que tinha nada mais nada menos que 4 adesivos Titan holográfico de Katurita 2014. Exatamente isso, o adesivo mais caro do CS2. Na época, um Titan rolo custava cerca de mil dólares. E esse craft, no total, em torno aí de uns 3 mil. Hoje, eu acredito firmemente que esse craft, ou seja, essa skin com esses adesivos, custaria no mínimo 30 mil dólares. Ou seja, 10 vezes mais. Afinal, um Titan hoje solto custa, mano, no mínimo 70 mil dólares. Mas pode chegar a 80 mil. Pelo visto aqui, o que dá a entender é que o streamer estava ajudando algum amigo fazendo diversos contratos de troca. E um deles, acidentalmente, ele colocou junto essa USP com os 4 adesivos do amigo. Eu nunca cometi um erro desse, mas eu já quase cometi. Na época, quando eu ainda estava com a 661 no inventário, antes de vender para o Neymar, sempre que eu faria algum contrato ali envolvendo item de raridade rosa, eu, mano, tomava muito cuidado. Eu revisava o contrato pelo menos 10 vezes para não correr o risco de botar ou a 661, né, que é uma skin de raridade rosa ou qualquer outra skin que não deveria ir para um contrato. Pouco tempo depois, ele percebe que havia acabado de acontecer, mas aí a merda já tinha sido feita, não tinha mais como voltar atrás. O pior de tudo é que a USP nem era dele. Ele pediu desculpas para o amigo, falou que ia pagar de volta o valor da skin. Cara, é muito provável que o Paulinho um dia faria isso na minha conta. Não sei porquê. Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê. Para quem não entendeu o que aconteceu, basicamente um contrato de troca funcionou da seguinte maneira. Você troca 10 skins de uma mesma raridade, por uma outra, apenas uma de uma raridade superior. Essa USP nem se não tinha nada demais, era uma skin de raridade azul. Contudo, tinha 4 titans. E aí, mano, se foi, né? Vocês acharam que esse streamer chinês já fez muita merda? Quem dirá, então, de uma streamer chinesa? Mano, essa mina aqui, ela literalmente raspou um Titan rolo de uma M44 Hal. Uma skin extremamente cara e extremamente rara. Essa M44 Hal com dois titans holográficos de 2014 e outros dois titans não holográficos, não era dela. Ela estava fazendo live e o dono da skin, provavelmente um gado, né? Passou para ela o dever de raspar os adesivos não holográficos. Porque os adesivos não holográficos, eles são muito mais baratos. E esse clipe, ele é mais recente. Então, nessa época, o Tarkus já estava custando pelo menos aí seus 60 mil dólares. Enquanto os não holográficos, acho que no máximo 2 mil dólares. Depois que ela remove o primeiro, quando ela estava indo remover o segundo, acidentalmente, ela raspou o holográfico. Embora tenha sido apenas uma raspada, né? Um clique ali, visualmente não mude muita coisa. Talvez não mude até nada. Pelos databases da vida, as pessoas conseguem notar que aquele adesivo é raspado. E sim, SM44 com dois titans perdeu muito valor. Eu de verdade desconfio que ela tenha feito isso de maneira proposital para chamar a atenção, viralizar. O que seria muita sacanagem, né? Mas aí também é um pré-julgamento meu. Realmente pode ser sido sem querer, né? Enquanto alguns raspam por acidente e perdem muito dinheiro por isso, outros acham que é um ultra mega hype você ter skins com adesivos ultra caros raspados. SK47 Black Laminate com quatro adesivos de Katowita 2014, no caso, um ESL Wolf, um Eye by Power holográfico, que é o segundo mais caro do jogo. Esse adesivo vai valer pelo menos uns 50 a cada um. Continuando, a skin também tem aqui de Katowita 2014 e holográfico, um adesivo da 3D Max e um da Hell Razers. Eu realmente não acho que ele que raspou esses adesivos, mas, sendo ele ou não, é algo único. É algo diferente, assim, é interessante. Dependendo do valor, eu até aceitaria negociar essa skin, porque... Hype, né? Hype é... é algo único. Uma outra vez, ele pegou uma SSG com quatro adesivos, tinha ali de LC de Katowita 2014, adesivos mais baratos, né? Não holográficos. Ele raspou os quatro adesivos, pra manter ali até mágica do inventário. Essa parada tão hype, que vejam só, o Frank Furda, não tô enganado, ele é um colecionador alemão. Ele que, inclusive, craftou, né? A WP Dragon Lore Top Mundial, que eu tenho hoje, de float 0.0000137, enfim. Ele tinha essa outra skin aqui, que era uma Famas, uma skin, pô, não muito importante, mas com quatro adesivos de Katowita 2014. Os dois mais caros, no caso, o Titan e o Eber Power, o raspados. Não acredito que ele tenha raspados os adesivos, com certeza não, mas os outros dois adesivos estavam inteiros. Inclusive, o Reason Gaming ali, né, o do Rzão, muito caro. O terceiro é mais caro, vale pelo menos uns 40k doll. Pra manter a temática da skin, ele raspou o da 3D Max. Eu acho que ele não vai raspar o Reason, porque o Reason é muito caro. É, ele não raspou, o vídeo acabou e, aparentemente, ele não raspou. Pra finalizar, eu quero mostrar uma parada aqui pra vocês. Não é só propaganda, não. Eu realmente peguei um novo item aqui, do Skin Smoke. Não retirei ainda pro meu inventário, eu vou retirar agora. Tava em Trade Lock. Pra retirar um item, é só você vir aqui, ó, nessa parte esquerda, que é onde tá as suas skins, vem em mochila e pronto. Eu tenho tudo isso pra retirar. Essas outras skins estão daquele vídeo onde eu tinha que comprar, literalmente, todas as skins que eu visse na partida. Foi muito legal, quem não assistiu, assistiu aí. Mas, por enquanto, eu vou retirar a Nomad. E aí, por que eu tô falando dela? Já, já vocês vão entender. Deixa só, antes, o site enviar aqui a oferta. Nomad Aquecimento de Aço, testado em campo. Aparentemente, uma Nomad comum, né? Mas, não é. Aqui no Playside, essa Nomad tem muito azul, gente. Muito azul mesmo, na moral. Não ligue nisso. Vou ganhar dinheiro com essa skin, porque esse azul tem overpay. E eu consegui pegar ela sem pagar R$1 a mais por esse tanto de azul. Quando você entrar aqui no Skins Monkey, não só com Nomad Aquecimento de Aço, mas qualquer skin Aquecimento de Aço, qualquer skin Feige, qualquer skin, inclusive, que possa ter um float bom. Cara, entra aqui e olha uma por uma. Você clica com o botão direito e ele fala ali, ó, quanto que tem de azul no Playside e no Backside. E aí, por que eu tô falando isso? Vejamos só. Pesquisando aqui, vou usar como exemplo a Skeleton Aquecimento de Aço. A Minimal Air, com 23% de azul no Playside, bem bonitinho, ó, o azul bem localizado, ela tá exatamente o mesmo preço dessa outra com 1% de azul. Ó, feia demais. Lembrando que esse preço aqui é o pra trocar skins. Pra comprar, você reduz 35% do valor. Ou seja, essa Nomadzinha sairia por R$660. Isso porque quando você adicionar a saldo aqui no site, você vai utilizar o cupom DOG, e o cupom DOG te dará 35% de bônus. Depostou 100, ganha 35 a mais. Ou seja, vai pra R$135, depostou R$200, R$270, depostou... Mano, R$1.000, você ganha R$350 de graça. E aí, pesquisando aqui, vocês vão encontrar, mano, faca Fade com porcentagem de Fade alta, sem cobrar R$1 a mais que seja. Faca Doppler, Gamma Doppler, Marble Fade, mano, enfim, com float 0.00 até R$1 a mais. Sem overpay nenhum também. O que ninguém tá sabendo, eu preciso avisar aqui também, é que agora quem deposita qualquer quantia aqui no Skin Smoky, ou faz uma troca, mesmo que seja uma troca de R$1 que seja, você vai pegar e preencher esse formulário da descrição, tá aparecendo aí na tela. Você vai concorrer a um baita kit roxo, Lube Imperial Plate, Combaonete Ultra Violet. Skin Smoky, link na descrição. O Pondog não pode esquecer. Lembrando que pra fazer troca, você vai usar o Pondog aqui, ó, em R$5 de graça, e você pode ganhar até R$5 de graça. Isso porque qualquer troca a partir de R$100, esses R$5 vêm de bônus, mas o bônus já começa quando você faz uma troca de R$10. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, ative o sininho. Faça aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, eu acho que é 137. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho